Música Galera, é só lembrando a vocês que esse banquedo ele é ouvido a barulha e a chicação Eu tento mais o barulho de vocês, caso ele mais o banquedo, pode dar pra você galera Sem barulho E aí galera, sem barulho vai parar hein Vamos bater pra vocês, vamos bater pra vocês